Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Clão08 e essa é uma série de terror do meu canal no YouTube juntamente com a minha equipe Caçador de Lendas Mirim. Então hoje, galera, nós voltamos aqui na Casa que Grita pra tentar, pra gente tentar achar o cara mascarado que apareceu no último vídeo, no vídeo de noite, beleza? Então, já vai lá embaixo se inscrever no canal, deixa seu grande like e ativem o sininho. Então, bora lá! Bora! Bora! Vamos lá, vamos lá! Mas tem que tomar cuidado, porque vai que aquele cara fez alguma coisa assim, uma armadilha, alguma coisa? É! Está de olho, hein? Olha, essa casa é muito bizarra por fora! É! E eu vou falar uma coisa pra vocês aqui agora. Olha pro chão, presta atenção no chão, porque qualquer passo falso aqui é... Perigoso! Perigoso! Tipo aqui, ó! Uma madeira aqui, ó! Então, você tá com a lanterna aí? Estou... Estou com a lanterna. Acho que... Tá anoitecendo de novo. Beleza! Aqui! A gente vai ter que fazer um pouco de força pra subir. Ó! Nossa, a casa tá bem escura. Nossa! Tá muito escuro. Tem que usar a lanterna. Tem que usar a lanterna ali no corredor. Aqui? E onde você tá apontando? Sério, eu vi um vulto passando. Tem zoeira. Vamos lá, entramos? Sério? Passou um vulto ali. Tem zoeira. Não, a gente... Eu não tô brincando. Putz! Caiu, mano! Pega aí pra mim, rapidão. Aí, valeu. Aqui, ó. Lanterna, então, ó. Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver se tá aberto já. Lá por fora. Nossa! O tamanho das aranhas! Olha lá! Olha lá! Nossa! Olha isso aqui! Caramba! Olha lá! Olha isso, velho! Beleza! Bora... Bora continuar. Bora! Bora continuar. Foi nesse daqui que eu vi. Nesse daqui? Foi nesse mesmo. Cuidado, então, hein? Tem nada aqui. Cuida! Foi bem aqui que eu vi, cara. Não, olhar pro pé. Eu vi, tipo, um cara que tava observando a porta ali, indo pra dentro. Entendi. Qual? Entendeu? É... O Matheus, ele viu um cara, tipo, observando nós entrando ali. Será que é o mesmo? Tipo, só foi... Cuida, ó. Hã? Vou cuidar aí. Ô, tem uma calça aqui, ó. Ó, aponta lá em cima, a lanterna. Bem na hora que você entrou, ele, tipo, tirou a cara. É, eu vi ele, mais ou menos. Bora daqui? Eu acho que esteja real, velho. Ó, ó, aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, eu solto. Não tem escada, de certo, seria aquela rolante, tá ligado? Tá lá em espiral? Algum dia nós tem que... É. Galera, comenta muito aí se vocês querem que a gente tente subir aqui em cima, beleza? Que parece que parece que tem mais coisa lá. Lá, de certo, tinha... Ia ter mais quartos, né? Daqui dá pra ver uma porta. É, ali dá pra ver uma porta ali. Aí o telhado, né? Quebrado. Vamos lá. Beleza. Ó, aqui deveria ser o quê? Uma sala... Star? Eita, nóis! Lá de cima. Lá de cima, será? Mas se a galera comentar muito, a gente pode tentar subir lá em cima. E aí, alguma coisa? Aqui tá tudo quebrado só. É. Entra aí, velho. Entra aí, eu vou levar o buraco. Cuidado que você tá com a cabeça, bem no mate. É, aqui é a teia, ó. Bora. Mas aqui tá destruído. Tem que cuidar com as araias, hein? Cuidado, olha pro chão. O chão aí, deve ter várias. Ó! Uma aranha aqui, ó. Certo? Aham, bem no meu pé. Tá aqui no meio. Por dois. É. Tem que tomar cuidado, galera. Ih, nossa, eu não achei que era uma... Olha ali em volta, desse lado. Uuuu! Ó! Hahahaha! Passa aí. Tem nada pra cá. Aqui é uma porta de saída. Mano, é o local azul, velho. Tem nada pra cá. Tem nada pra cá. Volta? Bora. Ele veio aqui com todos os fogos de novo. Ah! Cheio de aranha. Olha pro chão também. Tá no campo. Tá cheio. Não tem isso aqui, ó. Não cadê? Tem. Criança, né? É de criança? Criança. Bora olhar aqui. Aqui não é mesmo. Ó, tem um comando aí. Tem uma porta daquela de fábrica. Aham. Peraí. Ó. Tem um cano aqui. Sim. Ó o buraco. Ó. Olha isso. Meu Deus, mano. Tem que tomar cuidado aqui. É. Ó. Galera. Galera. Seguinte. Fiz uma coisa pra vocês. Você aí que gosta de ver o nosso conteúdo. Nunca entre em casa abandonada sem a supervisão de um adulto. Certo? A gente tá aqui com o meu pai. Eu. E com o pai do Kiko. Do Kiko. Do Cláudio, né? É. Mas, beleza? Então, nunca entre em casa abandonada sozinho. Parece casa do Homem-Aranha. É, casa do Homem-Aranha. Nossa, olha ali na... Nossa, olha isso. Olha ali na porta. Olha lá. Uma ali em cima. Nas duas portas. É onde? Ali no meio. Lá, 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 lá. Aí, ó. Ali? É. Mano. Ah, tá. Beleza. Bora continuar. Nossa, eu cheguei a aranha de aranha. Não tem como o cara ir tão longe. Tão rápido. Ó, tem a de aranha. Mano, olha isso. Nossa. Entra aí. Tá cheio de garrafa. Mais um tênis de criança. É o mesmo quarto da criança? Não. Não. Esse aqui é outro já. Esse aqui é outro. Ó, aqui tinha alguma coisa, hein? Uma... Um rack, alguma coisa. Aqui, de certo, ia ser um quadro. Aqui tem muita garrafa também. É. Não, ó. Mas, tipo, como tem buraco... Tem aqui, ó. De certo, ia ter a tomada ali e outra. Olha, olha essas duas... Olha ali. Uma ali e a outra ali, ó. Nossa. Tem que cuidar. Tá cheio. Tá cheio. Cheio de aranha. Tem que tomar cuidado no chão também, né? Ó, tem esses buracos aqui, ó. Ah, aqui, ó. Tem coisa queimada. De certo, alguém veio aqui e queimou. Alguma coisa. Hã? Bora. É. E tá ficando bem de noite. Precisa, não. Vamos lá em cima, onde nós ouvimos o barulho. Ó, lá em cima. Cara. Ali, ó, tem uma... Acho que uma janela de vidro ali. Mano, ali é muito... É, é... Grande voto. Tem o cara lá. Ali é muito maior do que aqui. Muito maior. Ó, aqui, ó. É... Essa aqui, ó. Essa madeira aqui de... Segue isso muito aqui, ó. Ele aqui? Não dá, velho. Pior que não dá. Ah, um cara grande. Não vi nada. Muito a cara de uma aranha. Aqui, ó. Aqui pra dentro. Olha, tem um buraco. Ó, galera. Olha lá. Olha, é um buraco. Olha ali. Outro. Outro buraco. Um caramento, eu acho. Não sei. Tem ali também, ó. É em toda casa. Isso aqui é... Ah. Isso aqui ali por fora é muito mato, né? É, lá é muito mato. Deixa eu ver. Vai lá ver. Fica aí com a... Vai lá com a lanterna. Só toma cuidado. Ó. Vai lá. Bora lá. Bora. Deixa eu trocar uma dica. Deixa eu trocar uma dica. Cara, dá pra não colocar aqui, ó. Daí fecha. A gente vê. Ué. Não dá não. Não dá pra dar volta. Não dá? Ah, ó. Dá pra entrar por ali, ó. É, ele tem uma porta. Espera aí que eu vou chegar aí. Vamos lá. Vamos, então. Bora. Cuida, né? Vai. Ó, aqui dá... Aqui é um acesso àquele buraco. Ó, lá em cima tem a janela do andar de cima. Oi? Lá em cima tem uma janela. É, ó. Olha lá. Ó, uma aranha ali, ó. Aqui, ó. Tem duas janelas aqui. Deixa eu ir lá. Deixa eu ir lá nesse buraco ali. Bora, continua. Viu uma coisa passando ali. Quê? Calma. Cuidado. Mano, eu vi alguma coisa passando aqui. Pra cá? Ela tava vindo, tipo... Tava vindo daqui. Pra cá. Mas, tipo, andando ou correndo? Passou muito rápido. Ah. Muito rápido. Nossa, véi. Eu acho que é melhor a gente... Mano, eu acho que é melhor passar, velho. Melhor a gente... Tem que ter duas vezes, mano. Duas vezes. Vou, vou, vou. Bora, 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 bora. Ó. Ó. Eu meti o pé. Bora. Bora. Eu meti o pé. É. Eu meti o pé. Eu meti a perna. Eu encerra. Eu encerra. Eu encerra por aqui. Fala, mãe. Beleza, galera? Se vocês gostaram muito desse vídeo, já vai embaixo se inscrever no canal, deixando seu grande like e ativem o sininho. E um forte abraço. Falou. Falou. Valeu. Tchau, tchau. 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 Obrigado.